Lugo, eu gostaria de te perguntar sobre também uma grande experiência e atualmente a tua ocupação, que é ser professora, que é uma função importantíssima, na minha opinião e talvez na opinião dos chineses, é a função mais importante e é o que os brasileiros também aspiram. Muita gente no Brasil, ao longo de anos, de décadas, sempre coloca em pauta a discussão educação no debate político, no debate da sociedade como um todo. E aí é uma briga por orçamento, por salário, por melhores carreiras. Todo mundo que tem dinheiro e pensa no longo prazo, tem condições de pagar uma educação boa para o filho, ele tenta dar a melhor educação. Infelizmente, muita gente não consegue no Brasil e em muitos países e muitas vezes o Estado também não provê essa educação de alta qualidade. E aí essa ocupação, essa profissão tão importantíssima, o asiático no geral considera como a profissão mais importante de todas, porque é esse profissional que está treinando, desenvolvendo pessoas e essas pessoas que vão formar a sociedade nos próximos 20, 30 anos. Então, conta para a gente um pouquinho dessa experiência de ser professora aqui na China e como que foi... e tenta explicar para a gente, eu acho que não é tão fácil explicar isso em pouco tempo, mas explicar para a gente a diferença que o chinês, a sociedade em si, no geral, dá a importância de um professor comparado com o Brasil. Sim. Então, eu fiz a transição... Comecei a fazer transição no início da pandemia, que os negócios caíram muito, eu estava com muito tempo sobrando, então eu comecei a dar aula como part-time, como, né, para cobrir o meu tempo, assim, e comecei a desenvolver e, surpreendentemente, comecei a gostar, comecei a investir, comecei a fazer cursos, e no meio do ano passado eu realmente troquei de profissão e estou trabalhando agora como full-time numa empresa, numa... empresa... numa escola bilingue aqui em Guangzhou. E aí, durante esse tempo, eu comecei a entender melhor, né, como funciona a educação aqui na China, e a sociedade chinesa, no geral, ela respeita muito o professor, eles veem o professor como uma profissão muito importante e eles passam muito respeito no contato com o professor, eles... no Brasil, o que eu sentia, não trabalhei no Brasil como professora, mas o que eu sentia no Brasil era que a prioridade era, assim, o filho reclamou do professor, então o filho está certo. E aí o pai vai lá na escola e reclamar do professor. No geral, né, assim, eu acho que no Brasil tem muito disso, uma falta de comunicação de respeito com a profissão, no geral, não é visto como uma profissão necessária, tão importante, tipo, ela tinha que ser a principal, como você disse, né, Yuri? Ela tinha que ser valorizada, não é uma profissão valorizada no Brasil. Aqui na China, tanto professores de escola pública, o salário deles não é o mais alto, mas eles têm muitos benefícios, então, para eles, é uma profissão boa também, aqui na China, de professor, mesmo se for em escolas públicas. E aí, eu sinto muito esse respeito dos pais e das pessoas que perguntam, ah, o que você faz aqui na China? Aí eu falo para os professores, ah, nossa, muito bom. Então, é uma profissão valorizada aqui nesse país. Então, eu sinto muito essa diferença de respeito e valorização. Mas, aquela questão que eu também disse, de querer colocar os filhos numa escola particular, aqui na China, é interessante como tudo está conectado, né? A natalidade aqui na China caiu muito. Isso também, o governo, ele percebeu que tem muita conexão com a educação. A educação básica aqui na China, ela é gratuita, porém, os pais, eles se sentem na obrigação de dar a melhor educação para os filhos. Eles têm muita pressão de entrar numa faculdade boa, porque a faculdade é muito difícil de você conseguir a vaga. Igual faculdades públicas no Brasil. Só que aqui, né, tem muito mais gente, então a concorrência é muito maior. A população sete vezes maior. Exatamente. Eles têm essa preocupação em pagar a escola particular para os filhos. E aí, o custo de você ter um filho na China aumentou muito nos últimos anos. A educação particular aqui na China não é barata também, assim como no Brasil. Então, o custo de você ter um filho aqui na China, no geral, ele é muito caro. E além de você pagar uma escola boa, você tem que pagar aulas extras. Aulas de inglês, que inclusive é uma outra questão que o governo da China, nos últimos anos, começou a querer banir a escola de training centers, que é para as crianças terem menos tempo de estudo. Porque elas estudam o dia inteiro. Aqui na China, a escola termina às seteiras, quatro da tarde. E aí, depois, eles ainda vão para aulas e entra em seteira. Então, o governo começou a tentar reduzir essa carga, essa carga de estudo excessiva para as crianças. Mas, por outro lado, as crianças querem que os filhos sejam os melhores, que eles entrem nas melhores faculdades, para que eles tenham garantia de um emprego bom. Para eles, tudo se resume a isso. Você chegar na vida adulta e conseguir um emprego muito bom, ser bem-sucedido e fazer dinheiro. Então, uma coisa está conectada à outra, a cultura, a sociedade pensa. E o governo está tentando, começou a tentar mexer nisso, porque a natalidade aqui na China começou a cair muito. Inclusive, esse ano, a população chinesa reduziu. Então, vai ser um problema futuramente aqui na China. Isso é a questão do número de população. Olha que interessante isso que a Lu está contando. E eu fazendo uma comparação com o Brasil, a gente tem alguns programas de assistência no Brasil, que, na minha opinião, são muito importantes, necessários. Não são a solução do problema, mas são muito importantes e necessários. E, algumas vezes, esses programas têm um requisito de manter o filho na escola. Ele necessita ter presença na escola, senão a família não teria aquele benefício. Então, a gente induz dessa situação, que é um grande desafio para a política no Brasil, para os políticos e para a sociedade como um todo, conseguir manter a geração nova, as crianças, na escola. E a gente vê que, aqui na China, a história que a Lu contou, o governo chinês aqui tem um problema também, mas é quase que fosse com a causa contrária. Aqui, eles estão tentando intervir no modelo, porque o chinês estuda demais. Uma criança com 4 anos, 5 anos de idade, eles já estão colocando aula integral, período integral, entra de manhã, fica de tarde, e aí tem um monte de aula extra, faz aula de inglês, aula de espanhol, faz esporte. E aí, às vezes, eu até já ouvi dizer alguns amigos meus chineses falando que, às vezes, eles estão colocando o filho na aula particular para a aula particular. Então, ele está tendo uma aula particular para ir bem na aula particular que ele faz, uma segunda aula particular. Então, assim, é loucura. Nossa, coitado. Até existe o termo executivo, né? Criança executiva, que é a criança que já tem uma agenda tão apertada igual o executivo de empresas grandes, multinacionais. Então, a China, a criança aqui, tem esse problema. Por um lado, existe uma educação, eles estudam, quase 100% das crianças aqui estão na escola, não tem gente trabalhando igual essas... Assim, não dá para dizer que é 100%. Se tiver duas pessoas, já não seria 100%, né? Em 1,3, 1,4 bilhão de habitantes. Mas, assim, a grande maioria, esmagadora maioria da criança aqui na China está estudando e estudando muito, né? Então, o governo está tentando intervir para que essa criança tenha um pouco mais de uma vida social, um tempo livre para brincar, né? Para aproveitar com a família, com os amiguinhos e também para reduzir o custo de vida, para que, assim, o chinês possa ter mais filhos, né? Que isso também, a pirâmide demográfica aqui na China está com a base muito fina e com o topo largo, né? Então, esse é um grande problema, provavelmente um dos cinco maiores problemas que a China vai enfrentar ali nas próximas décadas.